Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes. Atualmente é 60% completo. Quero jogar mais 10 ciclos nesse episódio, então vamos acelerar aqui de novo a velocidade. Lembrando que o sistema de membros está disponível no canal, membros nível prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, o que não é um acesso exclusivo. Em algum momento todos os vídeos ficarão disponíveis ao público. E voltamos ao episódio. Eu comecei essa área aqui, então significa que eu já posso abrir aqui agora. Desmonta aqui. E aí eu vou separar. É, ele só vai depender desse lado aqui se eu fizer assim, né? Eu deveria separar pra cá também. Mas eu acho que só de abrir aqui já tá bom, já tem duas entradas já de hidrogênio. Quem tá se focando? Aê Camille. O geyser de lama fria me ajudou bastante aqui, viu? Porque ele solta menos 10 aqui, ó. E ó, quase não afeta a temperatura aqui, ó. Vamos liberar essa área aqui pra já pingar direto lá embaixo essa água. Já tenho acesso a todo o ouro aqui. E eu acho que eles já estão construindo já. Não, ainda não. É, vamos continuar aqui o que eu comecei no episódio passado, que é. Colocando esses caras aqui, ó. Tem que tirar essa bagaça daqui. Não vai dar, né? De qualquer maneira eu vou ter que ir atrás daquele ouro lá. 193. Gasta aí tudo que tiver. Até aqui. Até aqui. Já jogaram água o suficiente. Pode desmontar. Ô, entrou água demais aqui. Entrou água poluída por baixo. Aí, pronto. Secar até aqui, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Porque caiu água poluída dentro, então eu não posso secar na lateral aqui, ó. Tem que secar até a beiradinha. Aqui. E aqui ainda faltou uma fiada de cogumelo. Pronto. Certo? Eu tenho sementes pra isso, né? Eu tô mandando sementes pra cá, já tô. Desporo fúngico, né? E já tem semente lá dentro. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Os pacos vão ficar soturnos aqui. Eu tenho que desligar essas bombas. Desliga. Bom, praticamente toda a água poluída que eu tinha nessa área eu já puxei pra cá. Então, se eu bombear essa água pra cá, não seria uma má ideia. Puxa aqui a escadinha. E aí trazer essa água poluída pra cá. Uma hora eles constroem aqui, tá? Não precisa ter pressa, não. Uma hora acontece. Aqui. Pode soltar aqui, ó. Dessa forma. Vai pro mesmo lugar. Só precisa de uma eletricidade lá. E pode ser dessa bomba. Pronto. Uma hora chega lá. O certo mesmo era eu vir buscar essa água aqui, né? Não, peraí. Vamos descer mais um pouco. Porque dá pra pegar isso aqui também. Aqui não pode misturar as águas, né? O dos pacos estão, que atrapalha muito. Não, é só o tamanho dessa massa de amálgama de ouro aqui. Pronto. Ó, já tá construindo. Tá feito de ouro. Então, eles tão vindo pegar o ouro aqui embaixo já, provavelmente. Tá liberado o acesso? Ah, não tá, não. Vamos liberar. Pode liberar. O meu medo é que eles escavem aqui, ó. Tá vendo? E o abissalito aqui vai soltar de novo. Mas, peraí. Não escava aqui ainda, não. É que esse aqui é uma massa grande de ouro, ó. Esse aqui... Então, só escava só um, só. Só esse aqui. 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 Aí, faz esse aqui. Eu tiro esse bloco. Opa, pimba. Beleza. Aqui pode escavar. Esse aqui tá 1300 e cacetada. Esse aqui também tá 1300. Pra eu acessar esses aqui, eu teria que colocar dois blocos aqui e vir pela diagonal construindo e deletando esses aqui, ó. Fazer assim. O importante é que deu certo. Peraí, tem bucura demais aqui. Escovado e feliz. Ó, ovo de bucura de pedra. Mais um. Deveria liberar aqui pra... Sub-10, né? Pra quando pudesse abraçar os ovos com todo respeito. Puxa aqui, puxa aqui. Se essa água vier pra cá... Tá, tá. Vai demorar pra conseguir trazer essa água pra cá. Os pacos estão tudo soturno. Porque eles não estão conseguindo chegar no alimentador. Esses alimentadores aqui eu já posso remover. Sai tudo. Ó. Esse lado aqui já tá certo. E aí, vamos puxar... Pra cá. Porque eu tô com uma bomba parada aqui, ó. Na verdade, ela não tá mais parada, né? Que eu acabei de liberar ela aqui. Mas a ideia é realmente... Puxar mais água lá. Vou fazer esse lado primeiro, depois eu faço outro. Vou precisar resfriar isso aqui melhor, né? Ó. Sete toneladas de ouro. Liberada. Aqui. E aqui. Certo? E os canos vão mudar também. Esse cano... Vai encaixar aqui. E esse outro cano... Vai encaixar aqui depois. Já deixa preparado já. E aqui vão mais duas células. Aqui. E aqui. Tá. Vai entrar água poluída aqui se eu colocar essa célula. Então tira por enquanto. Certo? Acabou enchendo de água demais aqui, ó. Eu não queria essa quantidade de água aqui dentro. Isso aqui é um geodo de água. Pra quem não conhece. Tá apresentado aí. Hum... Desce aqui. Certo? Aqui, ó. Falei, ó. Precisava remover mais aquele pouquinho lá de... De material. Porque quando eu escavo aqui o absalito, ó. Ele já não troca mais temperatura. Tá escavado, ó. Escavado já era. Escavado não tem troca, ó. Tá vendo? Ele tá 1240 graus dentro da água. Mas não tá trocando temperatura. Agora eu posso tirar esse bloco. Que aí proporciona... Eu construí esse aqui. Depois eu posso tirar esse. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer um bloco aqui pra tirar esse aqui. Bom, tá descendo o cloro, ó. É isso que eu queria. Vou fazer primeiro esse lado. Depois eu faço outro, né. Como eu disse certinho. Quanto de carvão? Duas toneladas. Vamos atrás de mais carvão agora. Agora sim. Aqui tem mais carvão, ó. Até aqui. Pega carvão aqui. E pega carvão aqui. Na verdade tem bastante carvão aqui, ó. Só que essa escada aqui não vai me ajudar muito, né. Nessa posição. Pronto. Agora vai. É, não precisava escavar isso aqui não, viu. Não tem nem por que escavar isso aqui. Sobe daí, Nicolas. Oxê. Cancela aqui. Só vem pegar o material só. Sufocando. E é o Nicolas mesmo. Maldito. Aqui eu consigo acessar tranquilo. A água vai pingar lá de cima. Tem mais carvão aqui. Que eu acesso por aqui. Agora é micragem pra cima e pra baixo, né. Ó, duplicante morrendo de fome é sacanagem, pô. Um bilhão de calorias. Um bilhão de calorias agora. Vou desligar as barras de lama. Ciclo 61. Não produz mais barro. Chega. Chega, chega, chega. Tem 48 mil calorias aí de lama. Pode parar. Agora é na base do cogumelo e o restante. Putz, eu não sei se eu já puxo essa água lá pra cima. Se eu realmente faço isso aqui que eu tô fazendo, né. É que se eu abrir aqui, eu levo essa água pra lá também, ó. Aí daria maior trabalho pra tirar a água daqui pra lá. Mas dá pra puxar pra cá também. Manter esse esquema. E puxar a água pra cá também. 10 toneladas de alga, 5 de carvão. Tá ok. Tá bom. Pressão do oxigênio continua subindo. Agora todo mundo dorme nas camas tranquilo. Eu não vi ninguém roncando ainda. Impressionado. Estresse 6%. Ó, uma bolha de dióxido de carbono aqui no meio. E aí como é que vai ficar isso aqui agora? Agora a gente precisa mudar, né. Tá, eles vão terminar ali. Aí este cano pega aqui. Este cano pega aqui. Aqui é clears aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Isso aqui sai fora. Aí agora aqui. É cano aqui. E cano aqui. Podia construir esses dois caninhos pra mim, né. Aqui e aqui, ó. É mancada? Pensando seriamente em começar a escavar os biomas gelados e... E disponibilizar essa... Mesmo escavando. Porque agora eu sei que a água vai dar. O medo de escavar o bioma gelado era perigoso faltar água, né. Mas já vi que sobrou, né. Camille morrendo de fome. Mas tu é lerda, hein, minha filha. Meu Deus do céu. Tua geladeira cheia. Mas tá refrigerado, né. Um grau, um grau. Beleza. Mijaram no... No refeitório. E aí, o que aconteceu? O que que travou aqui? Cinco? Sufocando? O que aconteceu aqui, pô? Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E isso aqui sai fora. E aí eu vou ganhando essa área aqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui também. É muito micro, né. Carvão voltou pra 15 toneladas. Tá bom. O oxigênio tá tomando conta da base. Tá. Por que que não tá movimentando a água aqui? Porque esse cano aqui tá errado, né, Marcelo? Esse cano aqui pluga aqui. Esse aqui despluga aqui. Esse aqui despluga aqui. Isso aqui vira um só. Aí. E agora, pra voltar pra cá essa água, eu puxo esse aqui aqui. Né? Porque tem que passar por aqui a água. Esqueci do resfriamento aqui debaixo que tava rolando. Tem que plugar aqui. E aí eu desplugo aqui. E plugo aqui de volta. Que zona, hein. Aí. E agora eu desplugo aqui. E aqui. Isso aqui não existe. Voltou a girar. Ó, um pouquinho que fica sem resfriar, o que acontece? Ó o hidrogênio tomando conta dessa área aqui, ó. Porque tá faltando oxigênio. Então vamos liberar oxigênio pra ele. Até aqui. E aqui vai uma bomba. Uma bomba não. Uma célula. Certo? Vamos ver. Se precisar do outro lado, eu faço. Se não precisar, deixa assim mesmo. O que eu posso pôr aqui mais é mais... Geradores, né? Voltou a resfriar? Voltou. Muito rápido, né? O resfriador aquático trabalha muito rápido. Ó o perigo aqui, ó. Chegando nas bombas aqui o... O hidrogênio. Como é que ficou isso aqui? Tem um vácuo aqui de... De água poluída. Bom, eu poderia repor essa água poluída por aqui, ó. Direto dos banheiros. Se eu colocar uma ponte aqui. Apesar que ela vai tentar puxar pra cá, pra cima, né? Seria passando aqui direto. E voltando pra cá com uma ponte, ó. Mas nunca vai passar, né? Ele sempre vai processar 10 quilos. Nunca vai ter como passar. Ó. É isso aí, ó. É isso aí. Duplicante ocioso. Pera aí, deixa eu pensar no que eu vou fazer agora. Diminuiu a velocidade. Pera aí. Tá. Tá empurrando o hidrogênio pra cima. O hidrogênio desse lado deu bom. Agora eu vou aumentar bastante a pressão aqui de oxigênio. Esse dióxido de carbono vai começar a descer. Tá travando aqui, ó. Porque eu tenho que trocar esses blocos aqui pro dióxido de carbono descer. Né? Ele tá meio que travado aqui, ó. Então vamos passar aqui os blocos de malha que eu não tinha na época, né? Vamos acelerar de volta. Beleza. Já retomei aqui as rédeas. Tem que deixar passar aqui o material. Desce, 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 desce. Chega aqui, desce. Continua descendo. Beleza. Certinho. Agora os ovos estão incubados, mas ninguém abraçou. Quanto falta pro abraço? Acabou de passar o abraço. Aí os pacus tão arregando. Deixa eu botar o ovo de pacu aqui, ó. Aqui, ó. Ovo de pacuzinho. Pode incubar. Porque a minha ideia era trazer essa água pra um lugar só. Que seria pra cá. Três de altura não, né, Marcelo? Aqui. Trezentos anos e não aprendeu ainda que os duplicantes só pulam dois de altura. Três de altura. Aqui. Na hora que chegar aqui, escava aqui. Escava aqui. E a bomba vai vir aqui. Agora sim. Pronto. Bati o martelo. Vai ser aqui. E este cano. É aí que eu errei aqui. Vem aqui. E este fio. Segue o caminho do cano. Pronto. Agora sim. Tenho de onde puxar toda essa água poluída de uma vez. Eles vão respirando no meio do caminho aqui, que vai liberar oxigênio. Já já a gente vai descobrir se foi uma boa ideia dar pausa nos caras aí. Ah, eles secaram aqui demais, ó. Pode fazer isso, Marcelo. Não abriram aqui ainda? Tem oxigênio aí pra vocês respirarem. Deixa eu ver se não vai ficar três de altura em lugar nenhum aqui. De duplicante indo pro mesmo lugar. Aí não tem como ter oxigênio mesmo, né? Deixa eu escavar aqui. Eu acho que solta um pouquinho de oxigênio. Eu tenho oito quilos de oxigênio poluído aqui, ó. Pronto. E ainda ficou quinze aqui dentro. Aqui eles não vão alcançar, né? Não, não vão. Ficou quinze quilos aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. É disso que eu tô falando, ó. É isso aqui que eu quero. Olha aí como já o oxigênio desceu agora. Só que a gente tá chegando no limite do resfriador aquático aqui. Eu não lembro quantas células são. Não lembro realmente, galera. Mas ele tem um limite, tá? Com água poluída ele tem um limite. Eu acho que são umas vinte células, alguma coisa assim. Que aí ele não consegue mais dar conta de resfriar. Mas vamos dar uma olhada como é que tá agora de gases? Ó, tá vendo? Tá travando ainda aqui, ó. Porque não consegue descer o dióxido de carbono desta área. Então, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Aqui é só secar, né? Aqui é só secar. E aqui também. E eu seco por aqui entrando aqui. 36 mil calorias. Vai ter que liberar a barra de lama de novo. Ó, terra tá subindo, ó. Quatro toneladas. Só que vai chegar um momento que não vai ter mais terra nenhuma, tá? Porque a terra poluída aqui que tá indo, tá indo. Se escavar aqui, humilde. Porque aí ganha acesso a esse oxigênio poluído aqui. Aqui tá carregado, hein? Ó. Aí, tem ar aí pra vocês. Pode terminar a construção, certo? Aí eu levo toda essa água poluída aqui pra cima e os pacus voltam a comer. Vocês não tão idosa não, né? Soturno. Soturno. 19. Putz, não vai dar tempo, hein? Reprodução 23. 91. Tá, vai ter um ovo aqui ainda. Um ovo tá garantido. Drenei água demais. 46 mil calorias. De alface, 25 mil. Cogumelo frito, 17 mil. Tem pãozinho na brincadeira. Tem fruto de seda. Tem danabo ainda. Lama frita. Tem uma quirelinha. Certo? A ideia nem é drenar com bombas essa área aqui, tá? Essa aqui é mais um auxílio pro lado de lá. Deixa eu ver se a água tá dando conta. Tá dando conta, ó. Tá vendo? É exatamente isso que eu queria. Tá mesmo tendo mais células do que um cano suporta, não tem problema porque não fica produzindo o tempo inteiro, mas causa uma pressão aqui que não permite que o hidrogênio desça. Olha, eu poderia até fazer um teste aqui dando uma desligada nesses caras, ó. Assim. Só pra ver como é que vai se comportar aqui a geração de energia da base. Agora, gastando só o hidrogênio. E já que começou, vamos derrubar isso aqui, ó. Vambora. Agora é minha vez de brilhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou minha hora de brilhar agora. Derrubar todo esse limo. 1, 2, 3, 1, 2... Aqui. Até aqui. Continua subindo aqui. Mas é pra derrubar tudo. O problema de fazer isso aqui e colocar eles pra construir... O problema é exatamente esse, né? Que pra eles se prender é dois palitos. Então deixa eu construir as escadas que der pra construir. Depois eu ponho pra escavar. 3 de altura. E aí mais uma viada aqui, ó. E aqui mais uma. Até aqui. Certo? Porque eu tenho pra onde levar esse limo. Só quero o limo por enquanto. 3, 3, 7. 3, 3, 7. Perfeito. Aí, ó. Tá vendo? Deixa eles construírem as escadas. E aqui é a mesma coisa. 3, 6, 7. Deu 8, na verdade. Até aqui. Certinho. Aqui eu já posso remover já. Não tem problema. Aqui também. Isso aqui também sai fora. Um postão de bombeiro bonito aqui. De amálguma de ouro. Até aqui. E vamos dominar o mapa. Bora. 64 ciclos. Essa é a pressão de oxigênio que eu queria. Agora eu preciso do outro lado também, ó. Vamos ver se tá dando conta mesmo. Por enquanto tá. Mas se eu fizer o outro lado, um resfriador só já não vai ser mais o suficiente. Aí já vai começar a dar trabalho pra mim. Vou começar pela parte segura, tá? A escavação que seria aqui, ó. Essa aqui seria a parte segura pra iniciar. É que já tinha duplicante ocioso, né? Então não tem mais. Estou focando. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Deixa eles fazerem a escada onde der pra fazer a escada. Eles vão respirando aí onde dá. Tá vendo? Tem uma massa de dióxido de carbono aqui que não tá passando. Tem que fazer mais passagens aqui desse dióxido de carbono. Então eu travei ele aqui, ó. Aqui. Aqui. Tem que deixar passar direto. Já fez todos os autocoletores? Não. Faltou um aqui, ó. E aqui faltou um esvaziador. Aí pra cada um desses caras aqui, vai ter um carregador de transporte de ouro. Chique. E vai aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. E do outro lado a mesma coisa. Quatro, cinco, cinco não. Seis aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo que eu precisava do ouro? Olha isso. Dois, três. E agora eu preciso de energia pra isso tudo. Vou puxar das incubadoras. Isso aqui vai funcionar de vez em nunca. Já acabou já o ouro. Vou ter que começar a fabricar? Deixa eu ver. Ah, não. Na verdade eu só proibi a passagem, né? Não, tá liberado. O ouro que tem mesmo é esse aqui. Esse aqui eles não estão alcançando, ó. Nem esse aqui, ó. Se eu fizer uma passagem por aqui, eles alcançam. Uma passagem aqui e uma escada aqui, ó. Aí eles têm acesso ao ouro do outro lado também. Pode desligar aqui já. Já tem oxigênio suficiente, certo? E eu posso copiar agora essas configurações daqui pra cá. E elas já estão apertadas porque tem ovo demais aqui. Aí é onde entra a automação, né? Mas no momento eu tô na falta aí de... É que eu não quero produzir metal refinado. Eu tenho vulcões, né? Então produzir metal refinado quando você tem vulcões é desperdício. Porque não tem volta o minério. O minério depois que vira já era, né? O vulcão ele já produz direto o que você precisa. Ó, a água tá voltando aqui. Tá, pera aí que tem que trazer mucuras de pedra também pra cá. Então agora é mucurinhas de pedra. Assim. Já começou a sair mucurinhas de pedra. Tá aqui. E aqui, certo? A mucurinha de pedra ela continua comendo... Rocha sedimentar, né? Acredito que sim. Nossa, já limparam aqui inteiro. Aí, ficaram presos. O que eu falei? Ah, não. Ficaram não. Ficaram não. E agora a próxima fiada segura é essa aqui. Na verdade ficaram presos sim. Ele fez até uma baguncinha ali. Ainda bem que tá vindo oxigênio aqui. Tem oxigênio aqui pra eles respirarem, né? Vamos dar prioridade aqui, ó. Os dois blocos de baixo. Vocês também estão presos, que eu já vi. Mesmo você focando, os caras conseguem ainda... Se prender, mano. Impressionante. Pronto. Vai liberar já. Faz as escadas aqui, ó. Não sai, não. Ela é impressionante. E tem duplicante ocioso, hein? Tem duplicante ocioso. Eles já fecharam aqui, tá? O dióxido de carbono já tem uma área pra descer. Beleza. Certinho, sufocando. Ai, Maria. Brinca comigo, não. Tá, tá, tá. Tem mais alguém preso? Vocês estão presos? Não deveria, né? Vocês estão. Só escavar aqui que você sai. Fecha aqui. Beleza. Fecha aqui. Aí, vão conseguir dar acesso por aqui. E aqui é a próxima fiada. Segura, entre aspas. Só que aqui eles não vão chegar a essa construção. Tem que escavar pelo menos com dois de altura aqui, né? Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. E tira aqui. Eles estão presos aqui em cima, esses daqui. Escavar aqui dá prioridade aqui, ó. Nós vamos morrer de fome. Aí, boa. Vai, tem ninguém preso mais. Vambora. Tá dominado. Zero calorias. Vou ter que liberar a barra de lama de novo. Eu achei que não ia precisar. Quanto falta aqui pra nascer de novo? 66. Os cogumelos ainda não estão vindo de forma automática. E este é o maior problema, né? Ou não. Não, não é não. Quando sair, vai sair tudo de uma vez aqui. Eu tenho 9 toneladas de terra. Vamos liberar aqui uma produção. Né? Porque zerou as calorias. De novo. Então, as mocuras estão ficando apertadas aqui agora. Eu precisava de um local pra despejar esses ovos. E que eles ficassem inacessíveis pros duplicantes. Só que as mocuras conseguissem sair. Isso é difícil de fazer? Não. Não é. Não é. Poderia fazer até aqui no meio, ó. Que aí as mocuras ficariam aqui. O excedente de ovos de mocura, né? Só fazer isso aqui, ó. O jeito mais simples de todos, né? É esse aqui, ó. Um dispensador. Dessa forma. Ele não pode ficar dentro, né? Do troço ali. E aí... Uma porta com essa distância. E uma porta com essa distância aqui, ó. Aí o ovo vai ficar aqui. E eles não conseguem acessar. Dessa forma. Ó, as saídas tudo travando aqui. Por excesso de oxigênio. De oxigênio. Excesso de oxigênio, hein? Quem diria? 15 mil calorias. É, se eu não controlar essa geração de calorias aí. Mano, eu não sei porquê. Mas eu tô com a leve impressão que eu tô perdendo calorias dos cogumelos. Porque eu não tô vendo esse retorno em cogumelo frito. 12 mil calorias de cogumelo. Eu não tô vendo esse retorno, mano. Será que tá bugando alguma coisa? Na hora que tá transportando muito de uma vez? Ó, porque só do chão aqui, ó. 5, 10... 15, 20... Eu só aqui, eu tô vendo aqui, ó. 28 mil e 800. Tá, 45 mil calorias total. 37 mil de cogumelo. Eles já alcançaram lá embaixo já o ouro? Já alcançaram. Acho que eu posso fazer os cabos aqui de ouro já de volta. Aí, 8 toneladas. Liga aqui assim. Poxa, eu já tivesse feito na reta, né? Agora já foi. Vou gastar um pouco mais. Mas vou ter menos trabalho. Assim. Aleluia, né? Consegui. A primeira... A primeira automação agora tá feita. Só construir. Deixa eu desabilitar esse cara aqui. Que aí eles entram lá mais tranquilo. Certo? Na verdade, essa porta eu fiz errado, né? Essa porta era aqui. Então, essa porta aqui eu proíbo. Eu até posso deixar ela aberta pra as moscuras andarem aqui dentro. Tá? Com essa área aqui em cima aberta aqui, elas vão ficar pirulitando aí dentro. E aí, essa porta aqui tá no lugar errado. Ela tinha que tá aqui, ó. Encostada nele. Pode desmontar essa aqui. E aqui... Pode trazer todos os ovos de criatura que encontrar. Menos pacu. Pacu, pacuzinho, pacu tropical. Pode trazer tudo pra cá. Eu não tenho topeira, né? Nesse mapa, né? Eu pelo menos não vi. Não tem mesmo, não. Se tivesse, já terei na base já. Às vezes é que elas não conseguem atravessar... É... Tá caindo meteoros ou é a impressão minha? Faz tempo que eu não vejo isso no jogo. Tô até meio... Gelo triturado. Não, não tem topeira mesmo. Certo? Eles estão desligados já aqui os geradores. E aí eu precisaria do quê? De mais geradores a hidrogênio, né? Pra o negócio ficar bonito. Mais geradores a hidrogênio pra ter um... Porque aí eu conseguiria dar mais vazão de hidrogênio. Porque o lado de cá não tá dando conta, ó. Essas duas bombas aqui tão produzindo muito hidrogênio, mas não tá gastando. Porque aí o de lá de lá não chega. Meter mais geradores aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Puxa aqui. E aí aqui eu vou começar a dividir agora essa puxada de hidrogênio. Poderia até colocar outra bomba aqui no cantinho, ó. No canto de cá. Pra não acumular muito hidrogênio. Mas pelo visto tá... Tá tranquilo. Galera, isso aqui eu posso até abrir aqui, ó. Já tá começando a... Travar de... De hidrogênio ali, pô. Dezenove toneladas de alga. Vamos subir essa pressão pra um quilo. Ó. Vamos aumentar a prioridade aqui. Pra nove de construção aqui. Eu quero ver isso pronto, né? Quem constrói vai vir construir. E quem entrega vai vir entregar. Cinquenta e uma mil calorias. Quatorze K de lama frita. Vinte K de cogumelo. Não vejo esse retorno no cogumelo frito. Não sei porquê, mano. Eu tô com a impressão que tem alguma coisa errada. Já saiu aqui? Não. Setenta e sete por cento aí. Caramba, já abriram tudo aqui? Até aqui. Aí aqui a próxima fiada. É aqui. E a próxima fiada. É aqui. E aqui com quatro de altura. Na verdade eu vou vir até aqui. Porque provavelmente eu vou abrir o espaço. E aqui. Nem precisa isso aqui. Não quero escavar absalito. Escavar absalito pra quê? Perder tempo? Pronto. Show. Show de boela. Tá. Os pacus acho que já voltaram ao normal. Soturno idosa. Tem um ovo de pacu garantido aqui. Que tá incubando. Vamos ver se tem alguém vindo abraçar esses ovos. A todo respeito. Vamos ver. Não tá chegando energia aqui. É uma impressão do Marcelão. Ah, muito bom. Por isso que ninguém tá abraçando essa porcaria, pô. Aí jogou. Só o que sabe só. Desde. Sei lá. 2018. Jogando só o que sabe. Tá demorando pra trazer essa água pra cá, hein. Boa. Estão indo lá embaixo buscar esse ouro. Maria tá doida pra aprontar. Né, Maria? Olha lá. Claro que você não vai conseguir chegar lá a tempo. E vamos continuar dando acesso aqui, ó. Certo? Pra continuar descendo esse gás errado que tá aqui. Tá acumulando. Aqui, provavelmente, eu vou pôr uma escada e um poste de bombeiro. Provavelmente não. Vou pôr. Pode desmontar aqui. Uma escada. E um poste. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Como é bom ver essa base azul. Mesmo assim, ainda tá travando aqui o dióxido de carbono. Tem jeito. Ele sempre arruma um jeitinho. Tá aqui e aqui. Tô descendo aqui o máximo que eu posso, o dióxido. Se ele acumular mais, eu vou tirando. Certinho. Tem água suficiente aí já, né, pra parar. 76 mil calorias. Cogumelo frito, 24 mil. Tá. É, agora eu tô vendo subindo. É, eu não tava vendo isso aí. Isso aí que eu tava preocupado. Tava achando estranho, na verdade. Planta aqui o último cogumelo que falta. É, eu não vou plantar não, que eles vão desconstruir essa porcaria. Sufocando. Eu preciso vir pra esse lado aqui agora. Vou fazer a medição aqui, que aí eu já faço o tamanho certo, ó. Aqui é... Uma... Uma? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É até aqui, ó. Então a escada vem aqui, a escada vem aqui e aqui. E eu consigo remover tudo isso aqui, dessa forma. Acho que isso resolve o meu problema de vez. Só ir passando aqui, ó. As escadas. Passa aqui que depois eu troco, né. Material. Desce aqui. Quatro, cinco, seis, sete. Tome, limo. Dominando o mapa, hein. Calma e tranquilamente. Aí, Thales. Parabéns, Thales. Você vai tomar um belo de um capote. Toma. Vai respirar, não. Toma. Agora respira. Isso aqui é uma fumarola de hidrogênio. Que eu não tô nem um pouco com intenção de abrir ela. Não agora, pelo menos. Certo, eu vou dar uma pausa de novo na barra de lama e vamos ver o que acontece. Pra avisar que tem sessenta e uma mil calorias de lama frita, né. Vamos lá, vou pausar de novo. Podia automatizar isso aqui, né. Eu não coloquei lâmpada no... Nas churrasqueiras, agora que eu lembrei. Pô, tô perdendo quinze por cento aí de velocidade no preparo das refeições. Como é que eu faria isso rápido? Porque a lâmpada iria aqui e pegaria as três. Eu consigo mudar esse cara de posição. Assim, ó. E aí eu tiro eles daqui. E ponho a lâmpada no lugar. Certo. Só que eu tenho que puxar um biquinho de eletricidade, né. Porque a lâmpada vai ficar aqui, ó. Aqui e aqui. Cada vez mais automatizada a cozinha. Ó, aqui já dá pra configurar, hein. Aqui é comestível, cogumelo cru. Já posso começar aqui, ó. Pimba. Tá chegando a eletricidade aqui. Tá certo. Esse cara vai aqui. Muito hidrogênio, hein. Vou ter que ligar de volta o... O carvão aí, ó. Que tal? Parece que tá dando umas piscadas na eletricidade. Olha a impressão minha. É, tá piscando mesmo. Vou ter que ligar de volta até eu liberar a parte ali em cima do hidrogênio. Eu não quero arriscar, não. Cadê a automação? É aqui, ó. Pronto. Pode gastar. Água. Ok. Aquele bioma gelado que eu tô deletando aqui. Já, já a gente vai dar um destino. Talvez eu tenha até gelo já o suficiente pra fazer alguma coisa. Mas eu acho que não. Tá derretendo tudo lá. Aí, ó. Uma tonelada só. O jogo, ele tem a manha de trocar de material enquanto você tá construindo, né. É um só aqui. E aqui. Aqui. Pronto. As calorias pulou pra 120 mil. Tava zero agora. O que tá acontecendo aqui? Irrigação? Ah. Faltou um. Uma pingolinha aqui. Pronto. Alguma hora alguém vai aí. Último ciclo. Episódio tranquilo. Episódio de... Dominação. Tira aqui. Tira aqui. Tá vendo? Eu consegui recuperar todo aquele... Daquele ouro. Tudo meu. Só que esse vulcão aqui precisa de espaço, né. Não, ele tá dormente. Vai soltar mais ouro pra nós. Quanto ele tá soltando? 9 quilos por segundo durante 40 segundos. Aí eu gostei. E aí vamos invadir os biomas gelados agora. Vamos atrás dessa massa gelada aqui, ó. Isso aqui, inclusive, atrás do... Como é que é o nome? Vou framito. Aqui eu consigo escavar. Dessa forma. Eu vou fazer com 3 de altura. Que é mais seguro. Né? Tá pra fazer isso aqui de uma maneira segura mesmo. O certo é você escavando com 3 de altura, né. E aí, tranquilamente, você não vai ficar preso. Mas com 7 de altura você economiza tempo e espaço, né. Certo? E aqui? Escava aqui. Escava aqui. Escava aqui. Viramos aí o ciclo... Não, viramos ainda não. Ciclo setentinha chegando, hein. Ciclo setentinha chegando. Tá, o autocoletor aqui eu já posso... Eles não estão levando o grelhado pra cá, pra cima? O que que tá acontecendo aqui? Grelhado, pode levar pra geladeira. Lama frita, nabo, omelete, pãozinho e tal. O resto tá certo. Era só o grelhado que não tava sendo levado. Copia e cola. Acelera aqui, ó. Pra gastar isso aqui. Remove isso aqui. E remove isso aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu não gasto esse hidrogênio. Pera aí. É só, velho. Sufocando. Ó, minha filha. Tira a máscara. Tira a máscara. É que eu bloqueei lá. Eles estavam lá dentro do cogumelo na hora, né. Ciclo setenta. Baixando a velocidade. Acalmando. Cento e cinquenta mil calorias. Estou abrindo esta área aqui agora pra trabalhar. Tem alguém preso aqui. Que é esse meu amigo aqui, ó. Pronto. Resolvi o problema dele. Certinho. Isso, garoto. Vou abrir esta área aqui pra poder trabalhar as bombas. As células desse lado. Já estou fazendo aqui a retirada do material gelado. Né, os biomas gelados. Começar a derrubar os biomas gelados. Tem um aqui, inclusive, desse lado aqui. Cadê ele? É esse aqui também. Vou começar a derrubada dele já, já. Vou só abrir aqui. Não, pera aí. Começar por aqui que é mais seguro, né. Porque aí ele já começa a escavar por cima. Até aqui, ó. Certinho. E é isso. Tudo tranquilo. Tudo em riba. 70%. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Sai você daqui. Deve montar. Certo? E essa porta aqui proíbe a passagem. Deixa aberto e proíbe a passagem. E aí eles vão começar a trazer os ovos pra cá. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.